O Rocio é historicamente uma praça dura, uma praça de mercado, uma praça de interface. É tipicamente uma praça aberta a vários tipos de utilizações. A Orla, que é a jardinada, em diferentes espaços, tem configurações arbóreas e arbustivas de características distintas, providenciando a Norte um espaço intimista de mata, fresco e de estadia. Uma das questões fundamentais é promover uma melhor relação da experiência do estar com a ria. Para isso, é o espaço a jardinado com espécies de natureza ripícula, portanto próprias das estruturas ribeirinhas arborizadas, que conferirá um caráter ambiental próprio do lugar onde o rocio está instalado. Um tema muito importante do projeto foi a procura das fundações da antiga Capela de São João. Fizemos, de facto, a localização dessas fundações e que vão ser colocadas à superfície e ser musealizadas como parte integrante das raízes e da identidade deste espaço na história da cidade de Aveiro. O projeto do Rocio é uma aposta muito importante da Câmara Municipal de Aveiro para darmos qualidade a uma das zonas centrais da nossa cidade, onde vamos criar uma praça de eventos, um jardim com qualidade, vamos qualificar infraestruturas, construir infraestruturas novas, vamos dar qualidade e segurança a este espaço notável. Este projeto integra-se numa operação de qualificação urbana da nossa cidade, da antiga estação da CP, passando pela Avenida Lourenço Peixinho, a construção da segunda ponte das Eclusas, a qualificação do bairro da Beira Mar, entre tantas outras operações que temos em projeto e em obra. Vamos fazer mais, fazer melhor e o Rocio é uma peça muito importante desse Aveiro, com mais qualidade, para aqueles que aqui residem e para os muitos turistas que nos visitam. Legenda Adriana Zanotto